Então, quatro misturantes, cada um com um ovo, seu café da manhã, ok. Aí eu vou pro treinamento, durante o treinamento sim, eu tomo um repositor hidroelétrico lítico, acho que é assim que falam lá, ou um soro caseiro, né, que ajuda muito porque, por eu ser pesado, eu tenho um problema que eu suo muito, então eu tenho que recuperar. Isso. E aí eu vou pra casa, geralmente o meu treino, eu tomo café seis, seis e meia da manhã, eu chego em casa onze, onze e quinze, a minha esposa já tem o almoço pronto e eu almoço, né, eu como muita carne, salada. O seu prato de almoço, como é que é esse prato? Ele pesa mais de um quilo sempre o meu prato de comida, tá? Eu como, por exemplo, cinco, seis bifes de carne. Cinco, seis bifes. É, eu como salada e aí uma, duas ou três colheres de arroz com feijão. Certo, esse é o almoço. Isso. Aí? Eu descanso ali uma hora, uma hora e meia e volto pro treinamento da tarde. Aí antes do treinamento da tarde a gente sempre tá um pouquinho mais derrubado porque você dá aquela relaxada no corpo, né? Sim, ninguém é de ferro, né? Aí vai comer um negocinho. Aí eu como, geralmente, um pedaço de chocolate, uma fruta, alguma coisa e vou treinar. Aí durante o treino eu uso o repositor de novo, energético, né? E aí quando eu chego em casa elas já me esperam com o café da tarde, que elas gostam de tomar. Aí eu sento na mesa, como um lanchinho, dois com elas. E aí quando é oito e meia, nove horas da noite eu janto e... Como é que é o jantar, o pratinho da janta? É parecido, só aí eu procuro colocar mais frango ou peixe à noite. Cinco, seis filezinhos. O frango às vezes vai mais. Mano, eu não posso falar. Nessa dieta que eu tô, de tudo que ele falou, sabe o que eu tô podendo? O soro caseiro. Ó.